Eu quero agradecer a vocês de estar aqui com a gente para se alegrar com esse momento do vídeo. Nós estamos nos alegrando. Porra de batalha. Porra de batalha. E a gente agradece a vocês que acompanharam o crescimento do vídeo até agora. A gente agradece aos amigos que têm nos ajudado, tanto diretamente como diretamente. Isso para nós é gratificante demais. O que nós temos é que agradecer a Deus, que é eternizado amigo com vocês, que sempre está nos ajudando, dando força, sentindo orientação. Isso tudo é mais e muito importante. Então esse é o momento que a gente se alega. De estar aqui agradecendo esse momento dos sete anos que para nós é muito importante. Agradecendo primeiramente o nosso Deus, que nos tem dado saúde, que nos tem dado força, que nos tem dado coragem, sabedoria, porque não é fácil a gente orientar uma criança. Não é verdade? E a gente como pai, a gente quer que os filhos cresçam. E quando chega a ele ser aborço, a gente não quer que o melhor cresça. Não é o mesmo que está. Mas tem o mesmo que está na vida e tem que conseguir. E nós só temos é que agradecer a Deus por isso. Bem? Então muito obrigado a todos vocês. A minha oração é que o Senhor Deus abençoe cada família que lhe é apresentada e que sempre nos seja abençado por Deus. Bem, vamos tocar aqui. O ano. Amado. E aí Esse é o Simonides, mandou bem, está firme, está com o cameraman aqui auxiliar. Atenção, apresentou, hipa, hipa. Atenção, apresentou, hipa, hipa. Atenção, apresentou, hipa, hipa. Atenção, apresentou, hipa, hipa, hipa. Atenção, apresentou, hipa, hipa. Atenção, apresentou, hipa, hipa, hipa. Atenção, apresentou, hipa. Atenção, apresentou, hipa. Oi! O que você acha? É! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?